Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade, tá me procurando Aqui a porta ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando lá da localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá de saudade Tá me procurando Aqui a porta ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Né bebê? Eu mando lá da localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido preferido, porque eu sou seu esquema preferido.